Use isso depois que você lavar seu cabelo como finalização e você vai ver que seu cabelo vai mudar realmente Vai acabar com a queda e vai crescer muito o cabelo até naquela área que tem falha Então vamos para o passo a passo Para começar, vamos precisar de duas cascas de pau de canela Você pode encontrar em supermercado e em lojas de produtos naturais Ela é boa para estimular o crescimento, além de ajudar a combater o fogo causador da queda capilar Vamos colocar em um recipiente de vidro Agora você vai precisar adicionar hibisco, a florzinha de hibisco é dessa cor Puxada por um tom preto, meio avermelhado Ela é um agente muito omectante, ajuda a estimular o crescimento Recupera a saúde do couro cabeludo Colocamos um punhado bem grande e vamos adicionar o cravo da índia Gente, o cravo da índia é muito usado pelas mulheres que tem um cabelão enorme Porque ajuda a ter saúde no couro cabeludo, fazendo o cabelo crescer mais saudável Um desenhadozinho de cravo da índia Agora você vai adicionar água bem quente, tá? Até cobrir o recipiente aí, como vocês estão podendo ver Deixe descansar por cerca de duas horas ou até esfriar Dê uma mexidazinha só mesmo para você ver como é que fica a cor que vai mudando Depois que você fizer esse processo Você vai coar e deixando somente, né? Essa água avermelhada Não se preocupe porque não muda a cor do cabelo, tá lindona? Vou ensinar vocês o modo de uso que eu amo muito e que dá muito resultado Você vai lavar seu cabelo com shampoo, vai hidratar e no finalzinho que seu cabelo tiver cuidado Você vai finalizar essa água poderosa por todo o cabelo Comprimento, couro cabeludo e você não vai enxaguar Você vai deixar secar essa receita no cabelo de vocês, tá? Até a próxima lavagem Além de ajudar a dar um brilho surreal para o cabelo Acaba com a queda, estimula o crescimento E o mais legal, você tem a saúde do cabelo mais refrescante Agora, para vocês que quiserem assistir esse vídeo aqui Que é um vídeo de uma receita para estimular o crescimento do cabelo Vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo Para vocês clicarem e ir diretamente para esse vídeo Então é isso linda, um beijo para vocês e até o próximo vídeo Tchau!